Olá, olá, olá pessoal! Aqui mais uma vez o Beto, do canal Beto pela Escócia. E nós estamos aqui na França, gente! Estamos na França! E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos para Chamonix. Vocês conhecem Chamonix? Chamonix é uma montanha que fica ao sul da França. É um lugar muito bonito, deve estar cheio de neve lá e esperamos que a gente possa trazer algumas imagens legais para vocês, ok? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar o nosso vídeo com um amigo, que de repente possa gostar dessa aventura. E até mais! Love you from the first time you call me lame Love you from your whips and your wicked games Always on my mind, always in my brain With you the summer came and within a day And I've been craving you since the first time that I sat by your side Pessoal, nós viemos aqui. Estamos estacionados na beira de um lago E olha esse lago, olha essa beleza Vamos lá Alguém voando um drone ali Olha isso, gente! Meu Deus! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. aproveitar alguma coisa. Bom pessoal, chegamos aqui em Varlorsini, que fica em um lugar um pouco mais alto aqui no Alpes. É bem na divisa com a Suíça. É lindo. 30 minutos de Chamonix, a gente veio de trem, passei super tranquilo e... hora de explorar. Agora vamos fazer uma trilha e parece que é um nível meio moderado e esperamos nós conseguir cumprir, porque nós estamos em três, né? Tem o nosso bebê aqui, ó. O bebê, se deixar, ele já vai pra banho agora. Nós curtindo esse visual. Parade. Vamos lá. Mal e a sua vez. Vamos lá atrás, vamos lá. Só aventura, gente A gente tá meio tarde, eu acho Pra fazer esse rolê aqui, sabe? A gente já tá se adaptando A gente tem que começar a sair mais cedo Deixar as coisas mais preparadas Porque nós não estamos fazendo isso ainda Live another day Like the mothers of Brazil Find their way We're all on our own But you're the most beautiful I've ever known You're a beautiful sight In the summer night And you can't put up a fight In the misty light Chegamos ao final da nossa trilha Foi aqui que nós começamos Aqui, né? É aqui E... O que você achou no edifício? Só a parte do gelo Cinco minutos pra cinco Agora é só esperar o nosso trem E, ó... Partir pra vamo Quentinho, né? Tomar nosso banhinho Ficamos com muita fome A gente vai Hora de partir E hoje A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Amém.